Oh bebê, é a Top Fibra que tá no comando Assinando, instalando, assinando, instalando Internet de verdade, a cidade toda já tá assinando Estou conectada, a melhor experiência Aqui na Top Fibra, com ela não dá problema A Top Fibra é demais, ela não é brincadeira É o provedor preferido pela cidade inteira Toda estabilidade, a melhor conexão A qualidade é comprovada, nunca te deixar na mão Oh bebê, é a Top Fibra que tá no comando Assinando, instalando, assinando, instalando Internet de verdade, a cidade toda já tá assinando Instalando, assinando, instalando, assinando Top Fibra, a sua internet fibra ótica Telefone fixo, TV e planos de celular É isso mesmo, Top Fibra, sempre inovando Oferecendo a você mais estabilidade e segurança A melhor internet da região Telefone WhatsApp 11 4570 0083 Instagram, arroba Top Fibras SP É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo Obrigado.